Bem-vindos! Eu não faço ideia pra onde a gente tem que ir. E eu sinceramente não lembro qual a história... Qual a história não, a história eu lembro. Mas pra onde exatamente eu tenho que ir, Daniela? Eu tô só indo. Eu voltei a jogar o jogo porque os primeiros vídeos foram bem só. Olha, um endolossauro. Um triceratopo. Foda-se. E aí eu falei, ah, vou gravar mais. Mentira. Porque também hoje... Legal. Hoje é um dia... Que eu não tenho muito o que fazer, na verdade. Eu tenho. Porém, eu só não tô fazendo o que eu deveria, tá ligado? Poderia estar estudando. Eu joguei pedra, ele vai jogar tesoura. Quando eu joguei tesoura, ele vai jogar pedra, então eu jogo com a planta. Caralho. Pois é, mas eu tenho. Eu deveria estar estudando, deveria estar agitando as palas da faculdade. Deveria. É, porém não estou. Tô esperando a cada uma hora pra abrir meu joguinho no celular. Enquanto eu engasgo. Poxa que pariu. Eu joguei papel, ele vai jogar tesoura e eu jogo pedra. É isso, tá ligado? Eu já perdi totalmente, eu já tomei o desfoque. Aí eu tenho um tempinho e eu tô gravando porque... Desses jogos deram um pouquinho bom no canal. E sinceramente eu queria que o canal crescesse. Então fazer vídeo que dá bom é bom, né? Eu vim pra lugar nenhum. Interessante, good plays. O aerossauros. Triceratopo. E a gente vê o que a gente vai fazer, velho. Yes, critico neles. Tá, eu joguei tesoura, ele vai jogar pedra e eu jogo papel, tá? Eu vou pensar antes dessa vez. Perdão, rotinho de leve. Eu também queria gravar com meus amigos. Meus amigos não gostam de gravar e eu. Na verdade, os poucos que topariam, tem um fator B. Casa barulhenta e tudo. Puta que pariu que eu fiz errado. Eu sou burrinho, eu sou burrinho. É só jogar agora de malandro uma tesourinha. Que eu acho que vai dar certo. Meu pai acabou de mandar uma figurinha de joinha. Só que é um esqueleto, é tipo um raio-x. Coisa de pai, é isso aí. Então, são quase 19 horas e eu tenho... Eu tenho um valor a forte. Não é como se eu tivesse... Puta que pariu, tá ligado? É... Eu tenho até às 19h30. Pra mim perder tempo, porque às 19h30 eu vou abrir o meu jogo do Cookie Kingdom. E nele... Eu tô fabricando... Fabricando papo, porque eu tô numa parte do jogo que eu preciso de papo a caralho. E aí, a cada uma hora, minhas passas ficam prontas. Então, a cada uma hora eu abro o jogo. E é isso aí, vida que segue, velho. Nice. Eu queria só lembrar qual era o objetivo do jogo. Só de malembra. Sinto que esse episódio não vai fazer vários nada, velho. Puta que pariu, morre, bicho. Eu vou dar uma olhada qual é o meu objetivo e eu começar a dar escape. Porque já foi 4 minutos de vídeo nessa brincadeira. O meu Triceratopo. Tá bom, tá bom, Triceratopo. Tá bom, Triceratopo. Ahn... Bag... Desenvolvido... Status. Abre... Eu cliquei errado, porque eu sou meio burrinho. Não era isso que eu esperava. Dino Shot. Contatar o DLAB. Ok. Ahn... Tá, eu tenho... Tá... Ok. E aí... Tá falando que tem um sistema de mecânica de Triceratopo. Ahn... É, ela basicamente falou que tem um TP. Acho que é pra gente voltar mesmo. Eu vou só dar uma... Explorar o que faltou do mapa. Peraí que eu sou meio burro. Muito bonitinho a pochetezinha do personagem. Parece que ele é gordinho. Tô nem aí. Eu já... Nesse jogo eu lembrei que... Passei... Olha, um Ritatinho. Um Ritatinho. Um Ritatinho. Falei, todo bugado. Faz triste que esse jogo... Enjou um pouquinho a batalha. Acho que ele deveria ter menos batalhas, sinceramente. Tô nem aqui. Olha lá, viu? Ai! Um mosquito não, é? Formica. Um irritadinho. Tchau, irritadinho. Eu não sei pra onde eu tô indo, velho Mas eu tô indo Nossa, velho Eu já tô nível 6, velho De tanto bater em bicho aqui Eu fui Eu era do mesmo nível que esses bichos Então vamos dar TP mesmo Eles devem falar pra gente Daino Xux Tele Xux Tele Yes Ok, curou mais Pokémon Sala de... Acho que isso aqui é o volta, né Não é o vai, é Ali é o volta É, por enquanto não é pra fazer isso Então Deixa eu falar com os caras aí Eu já tô perdendo esse jogo Eu devia ter ido Dessa porra Ah, tá Tá, falou que eu posso contatar os... Ai Eu não tinha liberado esse cara? Nossa, esse cara é arrombadinho, hein Ah, acho que eu tava numa caixa de procurar osso Não tava Ah, o pai dele tava aqui Ok, tá, continuando Tá Ah, mas você não pode ver Eu sou o Dino Man Você deve estar me convidindo com alguém Ah, você lembra do nome? Meu nome é Dino Man Ahn Tá, tem uma secofledia aí De cartinha Ok Isso é arrombado Eu não lembro como dá o... Como uso o bagulho Aqui tá liberado Então, rapaz Perdemos pra caralho Porque eu não li Eu tô sentindo que a gente vai ficar por essa mesmo, hein Eu lembro que tinha... Tinha um meme Aqui Acho que era isso É o que, então Agora eu tenho que... Acho que numa área específica Pegar o fosso Sei lá Tô meio desorientado Ai, molinho Aqui, aqui Foda-se Não tô afim de lutar, não Vai, sinceramente Tá, Q, X Se eu usar aqui o quê? Só o meme Só de meme Usar o meme Só de meme Eu lembro que eu tinha explicado Como funfava exatamente Pra localizar Nossa senhora Não aguento mais Calma, sai, sai Xô, xô, xô Eu tentei recuar Não quero lutar contra o Gorgossauro Deixa eu ir embora Obrigado Obrigado Eu até achei que era garantido A fuga, vai De... Fugiu 500 vezes Não deu mais nenhum Ó, um, véi Um, véi Oi, véi Puta que pariu Ó, véi Acho que esse é o último vídeo Desse jogo, hein Só falando Esses caras são mais chatos Que Pokémon, vai Porque Pokémon não é Todas as áreas Tá ali, ó E é o Loras Que se foda o Loras Podia ter ido o Loras Espera aí Espera o quê? Mas só um Bec em Rotau Ah, estou contando com vocês Dois Ah, tem que ir pra cidade Falar com o filho dele, né Se for Puta que pariu Vamo lá voltar com a cidade Pela minésima vez E por isso Eu vou ficar meio de fuga da zéia Que eu fui burro Tô nem aí Fuga da galinha 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 Não, muito mais Fala pra alguém Tira desse jogo Cara um repelente, véi Estou necessitando de um Estou necessitando De muitas coisas Não jogar esse jogo É uma ideia Ai, véi Vamo ver se eu preciso chegar em Orotau Sem ser interrompada Foi interrompada Obrigado, obrigado Vocês são foda Vocês são pica E o resto é buraco Tá Teoricamente dele O filho tá aqui Vamo Vamo Encontrar a porra do filho dele Só deixa eu ver Se é o pivete Era o pivete Foda-se Foda-se Vai lá só Seu pai Seu merdinha Que fica Impedidoso de passarem Eu consegui Então esse Errou a minha broca Então essa é a tal Do não desenvolvimento Porque não Não tem que ir lá de novo Nem foda-se É isso Galera Nunca mais ouviu esse jogo É isso Tchau Obrigado por assistir o vídeo Vídeo merda Eu sei mas Esse jogo também não ajudou muito não Tchau Tchau Tchau